Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff participou hoje no Palácio do Planalto de mais um encontro em defesa da democracia, desta vez com mulheres. Paulo Lassálvia tem mais informações. Paula, é com você. Boa tarde, Jaime. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Neste encontro aqui no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff reafirmou que a tentativa de retirá-la do poder por meio de um processo de impedimento na Câmara dos Deputados sem base jurídica é um golpe contra a Constituição e a democracia, mesmo que esse golpe esteja sendo dissimulado por meio de um verniz democrático. Dilma Rousseff defendeu que derrubar um governante eleito nas urnas é um insulto às eleições e aos eleitores. A presidenta Dilma Rousseff também condenou os vazamentos seletivos e direcionados para incitar o golpe e disse que determinou ao ministro da Justiça, Eugênio Aragão, que faça uma investigação rigorosa, principalmente em relação ao último vazamento e tome todas as medidas judiciais cabíveis, já que os vazamentos passaram de todos os limites no país. Como estava discursando para mulheres e movimentos feministas, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que lutou para que o país promovesse uma maior igualdade entre os gêneros e afirmou que tem orgulho do fato das mulheres serem as maiores beneficiadas dos programas sociais do governo. Nós sempre acreditamos que o Brasil só mudaria de verdade se fosse um país em que os brasileiros tivessem mais direitos, tivessem mais igualdade de oportunidades, em que as mulheres tivessem mais direitos, mais autonomia e mais poder. Eu quero dizer para vocês que eu me orgulho muito de ter em toda e cada uma das nossas políticas implementadas nos últimos anos essa marca. Alguns números falam por si. São mulheres 59% dos estudantes que usam o FIES para financiar suas faculdades. São mulheres 53% dos que têm bolsas do Prouni. 59% dos matriculados no Pronatec. São mulheres 92% dos titulares do Bolsa Família. 90% dos beneficiados da faixa de menor renda do Minha Casa Minha Vida. Estão em nome das mulheres 94% das cisternas instaladas pelo meu governo no semiárido nordestino. Esses números fazem parte de toda uma estratégia. Uma estratégia que também combate a violência contra as mulheres. A trajetória política da presidenta Dilma Rousseff também foi lembrada no encontro com mulheres em defesa da democracia. A tentativa de destituí-la representa um retrocesso na vida de todas as mulheres deste país. Neste sentido, nós mulheres sindicalistas lutaremos para termos mais mulheres nos espaços de poder, seja no movimento sindical, seja no parlamento, nas três esferas. Defender hoje a democracia é defender a figura da presidenta Dilma Rousseff, que nos orgulha no seu lugar de representante, representante de todas as mulheres. E eu gostaria de dizer que estamos com ela nesse momento, nesse momento de defesa da nossa própria dignidade política, à medida que acreditamos que uma democracia é feita com mulheres, e ela é feminista, ela é negra, ela é indígena. E por isso, defendemos também um diálogo mais profundo com a presidenta no futuro do seu governo e nos próximos que virão. Em matéria de resistência, eu não duvido de ti, quem passou pela ditadura militar como tu passou. E lutou por todas nós, porque essa não é uma luta só da Dilma. Essa é muito mais do que uma luta tua, Dilma. Porque cada mulher desse país tem essa dívida contigo, sim. De ter resistido na ditadura, de não ter entregue ninguém, de ter resistido bravamente. Diante da campanha política, covarde, injusta e sem limites que lhe vem movendo seus adversários desde o primeiro dia do seu segundo governo, por não aceitarem a derrota eleitoral, campanha que pretende atingir não só o exercício do seu mandato, promovendo o golpe, mas também as ações do seu governo e, por último, sua própria integridade pessoal e psicológica, através de insinuações infames que revelam toda a extensão do preconceito de gênero. O primeiro trecho dos discursos que nós ouvimos foi da Junéia Martins Batista, da Central Única dos Trabalhadores. Bom, e o ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, José Eduardo Cardoso, disse que o relatório favorável ao impedimento apresentado em Comissão Especial da Câmara é viciado e nulo e que ele não descarta recorrer ao judiciário caso o relatório não seja anulado ou corrigido. O ministro da Advocacia-Geral da União, Eduardo Cardoso, fez comentários sobre a sessão em que foi lido o relatório do deputado Jovair Arantes. Para o ministro, o procedimento foi uma violação ao direito da defesa da presidenta Dilma Rousseff. Além disso, segundo ele, o relatório extrapolou o objeto da denúncia, com matérias estranhas à discussão, além de ter citado fatos anteriores ao mandato da presidenta. O que me chamou a atenção, com devida franqueza, é a tentativa de encontrar com sofreguidão elementos para se justificar o que não se justifica. razão pela qual a nossa defesa continuará a insistir nesta tese no seguinte sentido. Em primeiro lugar, o processo é nulo. É nulo pelo desvio de poder. É nulo porque se permitiu, antes mesmo do relatório, a discussão de matérias estranhas, denúncias. É nulo porque se criaram fases que absolutamente são descompassadas com aquilo que está previsto na legislação e que a legislação penal admite. É nulo porque se chamou autores da denúncia para esclarecerem as denúncias em pessoa, quando denúncias não são esclarecidas jamais verbalmente. É nulo porque o direito de defesa da presidenta foi inserciado, porque ao longo dos debates trouxeram um conjunto de acusações que não fazem parte da denúncia inicial. É nulo porque os seus advogados não foram intimados para participar do processo. É nulo porque mesmo sem intimados, agora não se dá mais a palavra também para o advogado para que possa requerer em nome da sua cliente. É nulo porque o relatório extrapola temporal e materialmente aquilo que poderia fazê-lo nos termos da denúncia original. E se não fosse nulo, é improcedente. Improcedente porque não se demonstra a ilegalidade dos decretos. Porque não há nexo entre decreto adicional e meta fiscal. Um tem a ver com gestão orçamentária ou tem a ver com gestão financeira. Porque não se demonstra o dolo da senhora presidenta da república na medida em que foi lastreada suas decisões em pareceres de mais de 20 órgãos técnicos. Não se mostra o dolo porque o Tribunal de Contas da União, no momento em que os atos praticavam, admitia esse procedimento. Não se mostra o dolo em situações em que a situação vem de outro poder que não vem do Executivo. Não se mostra o dolo quando ela está apenas cumprindo a lei e a inexigibilidade de outra conduta. Não se mostra nenhuma ilegalidade, como no caso das pedaladas, quando o ato não vem da presidenta. E além disso tudo, não se mostra nenhum crime de responsabilidade, porque mesmo que em tese nós tivéssemos, no caso das pedaladas, uma operação de crédito, que não temos operação de crédito, como já foi demonstrado, ali não é uma operação de crédito, ali é uma situação de não repasse de subsídios, mas mesmo que houvesse uma operação de crédito, haveria uma ofensa à lei de responsabilidade fiscal, e não à lei orçamentária. E mesmo que houvesse uma ofensa à lei de responsabilidade fiscal, não seria um atentado à Constituição. Nós estamos há anos luz, anos luz da qualificação jurídica, efetiva, real, concreta de um crime de responsabilidade. No entanto, sua excelência o relator, obviamente, talvez, buscando afirmar uma conclusão que já tinha, tentou construir uma argumentação que realmente não sobrevive minimamente a um critério técnico-jurídico, técnico-financeiro e de razoabilidade. Segundo o ministro, houve irregularidades no procedimento da sessão com cerceamento dos direitos de defesa da presidenta da república, já que a defesa não foi intimada. Mesmo assim, o advogado-geral da União, Fernando Luiz Albuquerque Faria, se apresentou, pediu a palavra, mas foi proibido de se manifestar. Segundo o ministro, Eduardo Cardoso, uma afronta aos direitos de defesa garantidos pela Constituição Federal. Caracterizou uma violação ao direito de defesa da senhora presidente quando não se permitiu que o advogado pudesse falar pela ordem. Segundo, o relatório, ele é viciado. Nulo de pleno direito, na medida em que aborda questões que ultrapassam os limites da denúncia, tanto do ponto de vista material como do ponto de vista temporal. E, ao assim fazer, ofende vários dispositivos da Constituição Federal. Quem também criticou o relatório apresentado à comissão que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff foi a deputada federal, Jandira Feghali. Além dos itens já citados, eu agregaria os itens 2421, 2422, 2.7 e 2.9. Por que isso? No 2421, há um questionamento do relator sobre a competência do presidente da casa em arquivar ou deferir parcialmente a denúncia. No 2422, ele inova, criando uma nova jurisprudência de interpretação da Constituição, dizendo que é possível, neste momento, afrontando o Supremo, afrontando a lei, afrontando o próprio rito, a DPF, o rito de 92, dizendo que está em análise em 2014. Terceiro lugar, no ponto 2.7, ele adita questões políticas, e lerei dentro do tempo, onde ele diz, Embora não tenha utilizado como fundamento jurídico para a formulação do parecer as acusações de improbidade, não podemos desconsiderar a perplexidade da população com as condições de revelação e investigação da Operação Lava Jato sobre o maior esquema de corrupção do que se tem notícia no país. Isso, aspas, e no item 2.9, da mesma forma, na página 142, ele também alude a um certo terrorismo do prognóstico político, caso não haja admissibilidade, ainda desconsiderando que o plenário da casa irá votar. Isso tudo enseja dizer que é uma sequência de ilegalidades, inconstitucionalidades, o que nos coloca o seguinte, este relatório como está, não pode ir a debate e ir a voto. Ele se transformará em nulo pela soma de assuntos absolutamente estranhos na denúncia. Ele sequer explicita qual foi o parecer do deputado Eduardo Cunha que ítens estão escoimados e espancados da denúncia e que ítens permanecem. Portanto, é um relatório ilegal, inconstitucional, e que não pode ir a debate e a voto desta forma como está. As inscrições para o programa Bolsa Atleta terminam hoje. Desde que foi criado em 2005, o programa do Ministério do Esporte já investiu mais de 600 milhões de reais e atendeu 17 mil atletas. A brasiliense Isabela Vivas começou no boxe olímpico há seis anos. Não tinha grandes pretensões, mas a dedicação no treino já garantiu o bronze no Campeonato Brasileiro e ainda o apoio do Bolsa Atleta. Além de ajudar você a treinar, você pode ajudar com o ganho da sua família, porque muita gente precisa mesmo dessa bolsa para ajudar a família, com coisas básicas mesmo. O gaúcho Douglas Bastos começou a carreira no voleibol em 2008. Começou a receber o Bolsa Atleta em 2012, quando tinha 17 anos, e desde então conseguiu resultados, que garantiram a renovação todos os anos. Me ajudou com a alimentação, com N tipos de coisa, na época, transporte. Tanto a Isabela, lá em Brasília, quanto o Douglas, aqui em São Paulo, fazem parte dos mais de 17 mil atletas brasileiros que já foram patrocinados desde a criação do Bolsa Atleta em 2005. O investimento ultrapassa a marca de 600 milhões de reais. É o maior programa de patrocínio individual esportivo do mundo e ajuda na formação de atletas de alto rendimento, que representam o país em competições de nível nacional e internacional. O professor Atleta tem grandes diferenciais. O principal que eu destacaria é que o recurso vai direto para o atleta. Ele é o gestor desse recurso. O atleta sabe a necessidade dele para evoluir em determinado esporte. Então, um ponto fundamental é que o atleta é gestor desse recurso. Os atletas que querem receber o benefício neste ano devem fazer a inscrição até o dia 7 de abril pelo site do Ministério do Esporte. São seis categorias de bolsas. Atleta de base, estudantil, nacional, internacional, olímpico-paralímpico e pódio. Todas estão com inscrições abertas, menos a bolsa pódio. O bolso atleta premia, ele beneficia o atleta a partir de um resultado que ele conquistou. Então, o programa vem para reconhecer o mérito e reconhecer o esforço, o treinamento, a competição. Enfim, todo o trabalho que o atleta faz é para isso que o programa está aí. Para reconhecer e para incentivar, que ele consiga se manter no esporte, consiga se preparar e se dedicar aos treinamentos e às competições com o mínimo de tranquilidade. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades do Governo Federal também em nossas redes sociais. Twitter.com.br e Facebook.com.br Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. . . . . . . .